Música Crianças da UMA e do Jardim Casqueiro receberam nesta manhã técnicos ambientais da Concessionária Ecovias. O grande objetivo é ensinar desde cedo as crianças a lidarem com o meio ambiente. Então hoje a gente fala muito de crise climática, de preservação da natureza e a gente só aprende a cuidar daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente ama. Então para nós aqui na UMA e do Jardim Casqueiro é muito importante ensinar a criança desde pequena a amar a natureza e ela só vai amar a natureza com esse contato. E hoje esse evento aqui coloca nossas crianças em contato direto com a natureza, com o plantio de árvore e tudo isso casa muito com o projeto aqui da escola, que é o projeto Brincantes por Natureza onde a gente promove ações para as crianças brincarem diariamente com a natureza, com os quatro elementos da natureza. E tem então essa experiência incrível que é estar na natureza e gerar esse conhecimento para eles, esse amor, essa convivência. A ação é uma parceria da empresa envolvendo a Secretaria do Meio Ambiente através do Departamento de Educação Ambiental. Perfeito. Hoje a Secretaria do Meio Ambiente através do Departamento de Educação Ambiental, novamente estamos com uma ação aqui na UMA e Casqueiro em parceria com a Concessionária Ecovias, onde estão ministrando palestras com assuntos gerais de sustentabilidade e após a palestra eles irão fazer um plantio com as crianças da educação infantil. E como eu sempre falo, é um prazer trabalhar com crianças porque eles são multiplicadores da informação e é de pequeno que a gente consegue absorver com mais facilidade os assuntos e levar para a família, para os vizinhos. Então hoje, juntamente com a Ecovias, estamos aqui para levar informação para as crianças do bairro Jardim Casqueiro, da UMA e Casqueiro. Durante a estação foi realizada palestras e plantio de mudas como Capororoca, Ipê e Goiabeira. Aproveitando também que no dia 24 se comemora o Dia do Rio e nada melhor do que as crianças aprenderem a lidar com a sustentabilidade. Bom, a Ecovias tem uma área socioambiental muito forte, esse é um dos programas socioambientais que o grupo Eco Rodovias desenvolve e esse nós fazemos mensalmente em escolas que são lindeiras ao sistema cheio de imigrantes. A Ecovias tem um entendimento que a educação ambiental para as crianças tem um poder muito forte porque eles estão no processo inicial de aprendizado, eles estão consolidando aquilo que eles entendem que é certo, que é errado e entrar com a parte da educação ambiental nesse momento, nesse estágio, é extremamente importante.